Olá, eu sou a Ana Chamato do Pausa para um Café e hoje eu estou aqui para gravar o Book Haul do mês de agosto. Comecei a pegar os livros pela casa e falei nossa, não vou ter nada para mostrar nesse Book Haul. Ler do engano. Vamos começar pela compra porque é o motivo da minha felicidade esse mês. Eu finalmente tenho o meu exemplar de Musashi. Quem me acompanha já deve ter me ouvido falar sobre esse livro. Já deve ter me ouvido falar alguma coisa sobre essa história. Eu li Musashi quando eu tinha 15 anos de idade, num livro emprestado. Eu nunca tive meu exemplar de Musashi, porém amo Musashi do fundo do meu coração. É uma história que eu sou apaixonada e eu sempre tento comprar. Porém, quem está nessa luta igual eu sabe que Musashi é um dos livros mais caros para se comprar. Esse livro é caro, chega assim 200 e poucos reais para comprar o box inteirinho, cheio de livro. Não dava, não tinha como comprar esse livro. Fui na Bienal, passei na Estação Liberdade e falei Nossa, Musashi, quanto que tá? Quero levar pra casa. A Musashi falou Tá 200 reais, Musashi. Nem a pau, não falei. Mas queria. Falei, tá bom, na volta eu passo aí, né? Quem nunca fez isso? Na volta eu passo, antes de ir embora pra casa. Nunca voltei. Mas, estou lá na Amazon, dando umas olhadas. Mas estava eu lá na Amazon, dando uma olhada para compartilhar com vocês. E estava lá o box, por menos de 130 reais. O que a Ana fez, chorou um pouquinho, conversou com a mãe e levou o livro, trouxe o livro, né? Comprou o livro. E ele chegou. E ele é lindo. Vem nesse box, que não é um dos melhores box da humanidade, mas serve. E vem os três volumes. Os três são capa mole, são azul, são nessa capa, não são nas capas coloridas das versões individuais. Mas também vem com esse... No mundo do Ukiyo-e, não sei pra... Não sei falar japonês, gente, desculpa. Edição especial, que tem umas ilustrações e vai falar um pouquinho sobre Musashi. Que, se você não sabe, é a história de um samurai incrível. Então, leio. Aí você me pergunta, Ana, vai ter resenha de Musashi? Meu filho, eu não estou conseguindo ler quadrinho, vou ler toda essa história. Não tão cedo. Esse aqui eu não comprei, mas chegou aqui do Dark Side Books. O Golly e o Gênio, Uma Fábula Pterna, da Elaine Wecker. Não é isso, talvez seja. Esse livro todo mundo fala muito bem, todo mundo leu, todo mundo gostou. E como sempre, depois que todo mundo leu, o que que a Ana faz? Que é ler o livro, né? Daí pede pra Dark Side. Qualquer dia eles vão falar, não, Ana, chega dessa bagunça. Mas enquanto eles não fazem isso, o que que a Ana é? Ana pediu pra ler e logo teremos resenha deste livro. Aí, Ana estava há alguns meses guardando livros que ela queria trocar no sebo. Eu já tinha uns 30 livros. Cheguei no sebo com uma caixa de livros. Falei pro moço, quero trocar tudo. Ele falou, você tem 160 reais pra trocar. Falei, meu Deus, é hoje que eu levo tudo que eu quero pra casa. Mas eu lembrei que tinha um exemplar no sebo que eu queria pra sempre. E só ele custava 90 reais. Pensei bem, falei, já que não estou pagando literalmente pelo livro, vou levá-lo pra casa. E adivinha? Mais um psicopata, de ponta cabeça talvez, ele fique muito bravo por isso. Mas mais um psicopata para a minha estante. Nesse caso, Psicopata Americano, do Brie Stone Ellis. Esse livro é indicado pelo Chuck. Esse livro foi o que inspirou o filme do Psicopata Americano. Esse livro também serviu de inspiração pra Mr. Robot. Pra um monte de coisas. E é uma história super famosa, uma história que todo mundo fala. E encontrei essa edição da editora Teorema, que é feia pra caramba. Mas tem a história. Pra que a gente precisa olhar a capa? Coloca um saco de pão e a gente nem fica pra capa. Mas enfim, tem até aqui de quem era. Era do Eduardo. Obrigada, Eduardo, por ter deixado no sebo. O livro não tá dos melhores. Não, não tá mesmo dos melhores. Essa edição é edição de Portugal, não é edição brasileira. Eu nunca encontrei edição brasileira, nunca vi a cara. Mas temos aqui a edição de Portugal em português, então a gente vai ler, né? Vamos estratar nossos laços com Portugal para ler Psicopata Americano. E sim, farei um vídeo pra vocês. Logo mais teremos um vídeo sobre os meus psicopatas preferidos. Mas é claro que tinha mais lá 70 reais, 260 pra gastar. E eu comprei Cozinha Pop, que é um livro super bacana. E como eu tô sempre fazendo receitas pra vocês de livros, filmes, eu achei legal pra me inspirar um pouquinho em algumas receitas pra fazer pra vocês. Também peguei mais uma edição de Fight Club, porque se eu não pego uma edição diferente de Clube da Luta quando eu vou no sebo ou de algum livro do Tchek, não sou eu, né, gente? Me conhece, então mais uma edição de Clube da Luta pra lista. E no total eu tenho seis edições do Clube da Luta na minha estante. Tá na hora de parar. E por último, mas não menos importante, está aqui Cabeça Tubarão, do Stephen Hall. Foi o livro que eu ouvi o editor dele falar sobre ele lá na Bienal de Quadrinhos de Curitiba. Fiquei super interessada, falei um dia vou ter esse livro na minha estante. Estava passando pelo sebo e ele tava lá, trouxe pra casa. Então, Cabeça Tubarão. Esse mês foi o mês de lançamento de Miss Peregrini pros cinemas. E a Saraiva me enviou um kit super bacana. E o livro que tinha lá era esse Miss Peregrini em inglês, na capa com o pôster do filme, né? Então, curti pra caramba, achei que ficou bem bonito. E muito obrigada, Saraiva, por me enviar umas coisinhas lá na caixa pessoal que sempre me deixa feliz. Editora Intrínseca me mandou Alerta de Risco do Neil Gaiman, que são contos e perturbações. Estou muito curiosa pra ler, porque eu estou lendo Deuses Americanos, que foi a escolha dos padrinhos. Eu vou terminar esse livro, por Deus, eu vou terminar. Vou resenhar pra vocês. E também tô lendo Lugar Nenhum. Então, tem muito Neil Gaiman na minha vida. Raquel deve estar feliz. Recebi também minha melodia da Suma de Letras. Não tô muito na vibe desse livro, mas, né? Quem sabe. Chegou por aqui também, em Algum Lugar nas Estrelas, da Claire Vanderpool, que é Dark Side Books. E eu tava querendo muito ler esse livro. E daí eles me mandaram também. Então, estamos todos muito felizes. E aí, pessoal? Muitos livros, muitas coisas. E chegou a Fábrica de Vespas também, que eu não mostrei. Era isso que eu tinha que ter feito. Deixado o Evangelho de Sangue e pegado a Fábrica de Vespas. Então, chegou a Fábrica de Vespas, tem vídeo aqui. E chegou o livro do David Bowie, que também vai estar a capa aqui pra vocês. E foram esses todos os livros que chegaram. E foram muitos, né? Porque, não sei. É muito livro pra quem não tá lendo nada. Muito triste isso. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Todas as informações que eu falei durante o vídeo, tá aqui no box de descrição. Lembrando que setembro foi o mês de muitos quadrinhos. E também tem o book haul de quadrinhos por aqui. Aproveita, apoia a gente lá no Padrim. Pra gente continuar fazendo todo esse conteúdo bem bacana, bem legal. Que vocês curtem. Segue a gente em todas as redes sociais. Clique em gostei. Se inscreve no canal. E deixe seu comentário. Conta pra gente quais livros aqui vocês querem resenhas, hein? Me conte aí nos comentários. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Um beijo grande e até a próxima. Tchau.